A primeira frenagem que acontece não é quando você encosta no manete de freio, é quando você volta o acelerador. Pelinho, de careca pra você, Motosprint TV, a vossa casa, é o seguinte, eu já falei sobre a importância de regular os manetes, só que tem a parte 2, que além da importância deles, vai ser mais seguro por um detalhe, não só do acesso aqui, mas principalmente do acelerador. Tem moto que o retorno do acelerador é mola, eletrônico, tem piloto que tira a mola do acelerador, que eu acho horrível isso, mas pra deixar isso aqui mais macio, essa aqui tem um punho rápido, então não vai ficar tão parecido, porque se na sua casa tiver a original, o curso é gigantesco, aí é mais importante ainda que você regule o manete, mas no caso se ela é pesada, às vezes o piloto tira a mola pra ficar com o curso mais leve, só que aí é mais importante ainda você voltar o acelerador, mostra a caleta, de garantir o retorno do acelerador com o dedão. Então o que eu quero dizer pra você entender agora ficar bonito? Vamos supor que você tá com a moto aqui, você pegou a do original, o manete tá nessa altura, certo? Aí você fala, ah não, bacana, o acesso tá legal. Você lembra que eu dei a dica aqui, você tem que ver a altura do manete conforme você tá fazendo os movimentos com ele, por exemplo a frenagem, pra não ficar com ângulo, porque se você tá acelerando e você faz isso aqui, aqui ó, você faz ângulo, se ele não tiver no esquema, fica um ângulo aqui, você pesa aqui, começa a doer essa parte da mão, te dá cãibra, tendinite, enfim, mas aqui principalmente, o que acontece do jeito que tá essa disposição aqui? E ó filhos, isso aqui eu quero que vocês entendam, não é porque essa aqui é uma mini moto, enfim, mas na dinâmica da parada. Bom, eu acelero, certo? Pra eu acessar o freio aqui, eu não preciso nem voltar o acelerador, eu já tô acessando. Então o que que eu tô acontecendo aqui ó, eu tô fazendo aquela frenagem, e a moto continua empurrando porque eu não tenho a moto do acelerador. Eu preciso garantir que o acelerador volte, pra que você tenha a frenagem segura. Então a primeira frenagem que acontece, não é quando você encosta no manete de freio, é quando você volta o acelerador. Aqui começou a frenagem, então garantir que o acelerador esteja totalmente a posição zero, é muito importante. Se você deixa o manete pra cima, você não consegue retornar total, ó, daqui pra cá eu acessei, ó, eu vou segurar aqui, eu vou soltar a mão, ó. Tinha, você fala, nada, esse aqui é punho rápido, o seu original ainda tem mais uma volta dessa, mas mesmo isso aqui, já tá acelerando a moto, isso aqui. Então isso, de você vir pra cá e ficar assim, já é perigoso demais, porque você continua acelerando a moto, ó, vou soltar aqui, certo? Então, o que que teria que acontecer? Esse manete primeiro, tá mais pra baixo pra eu tirar esse ângulo, com ele mais pra baixo, eu faria isso aqui, ó, eu estaria no ângulo reto do braço. E com ele mais pra baixo, eu garanto o retorno completo do acelerador, só de tentar buscar o manete. Então, eu vou buscar o manete, vou ficar com o ângulo certo, não vai me dar tendinite, câimbra, cansaço, formigamento, e eu vou garantir que eu vou retornar todo o acelerador, porque se o manete tá mais pra baixo, é automático o movimento. Aí tanto faz, se a mola tá podre, se a mola tá boa, se é acelerador eletrônico, que seja, eu tenho certeza que você garante o retorno do acelerador. Então, no começo, vocês viram muitos vídeos, onde o cara falava assim, ó, freia com os três dedos, porque você aqui vai conseguir fazer o movimento do acelerador pra voltar, enfim, se equilibrar aqui na moto, garantir uma frenagem segura, mas principalmente isso aqui pra você poder voltar o acelerador. E aí muita gente ficou estagnado nisso, e aí eu sempre falei, não, mas eu uso dois, tem gente que usa um, tem gente que usa os quatro, enfim. Mas a importância não é o quanto os dedos você vai usar aqui, mas sim garantir o retorno do acelerador. E você garante o retorno do acelerador, já de posicionar o manete no ponto certo, pensando no ângulo da frenagem. Então, por exemplo, vou mostrar na outra lá, mas mixar uma imagem aqui pra você ver, encapuava com a 10 que tá com o punho original, a volta da minha mão pra buscar o manete, garantindo que eu estou desacelerando a moto. Aqui tá exagerado, é óbvio, né, filho? Mas, ó, o que acontece? Você tá aqui, você não freia assim, você freia aqui, tá? Então, ó, pra buscar o manete de freio, ângulo corretinho, boneco e tal. E eu vou garantir que a hora que eu tô aqui, ó, curso, eu vou lá embaixo buscar ele, ó. Ó, ó o movimento, eu volto completo pra pegar o manete de freio, ó. Então, por isso, não só pelo conforto, mas por segurança, arrume o manete da sua moto. Se você garantir que não vai ficar ângulo nenhum, eu já tenho certeza que você também vai ter a segurança de tá retornando o acelerador pro completo. Porque se ele tivesse aqui pra cima, ó, aqui, aqui, eu já peguei, tem meu acelerador aberto aqui e tá empurrando a moto pra frente. Tchugada, filho! Agora do próximo de careca, deixa um like, se esquece se não é inscrito, ativa a sinaleta, au! Comenta aqui embaixo, Danúbio.